O senhor falou agora de emprego. Nós temos dois problemas para resolver. O primeiro deles é acabar com a maioria dos cargos comissionados que sufocam a máquina pública. Segundo, como é que vai ser sua relação, principalmente com esses vereadores, que a gente sabe muito bem que ora podem estar do seu lado, ora podem estar contra o senhor, na sua habilidade opositor e base. Como o senhor faria isso? Olha, primeiramente respeitou da Câmara. Eu vim da Câmara Municipal de Manaus. Eu passei dez anos da minha vida lá, fui presidente da Câmara por dois mandatos, 22 anos que um presidente de Câmara não era reeleito, e eu vou tratar da Câmara com respeito. Para mim, a oposição responsável é o que eu faço, construtiva. Eu não ataco a honra, eu não ataco as pessoas, mas eu preciso que a oposição possa contribuir com a cidade. Eu vou levar meus projetos como prefeito para dentro da Câmara. Vou compartilhar com eles a responsabilidade. A democracia tem que permitir o contraditório. Se um opositor estiver falando da minha gestão, e se ele estiver falando com propriedade, é minha obrigação chamar o secretário. O velhador está alertando, ele é um fiscal do povo. Corrija. Se for calúnia, ele tem que se retratar. Mas se for uma verdade por parte da oposição, nós temos que trazer a oposição para dentro do objetivo comum que é da cidade. Eu não vou ter dificuldade de ir à Câmara. Primeiramente, que eu me forjei num embate. Eu sou líder da oposição há seis anos. Num dia que eu for para uma reeleição de prefeito e não participar de um debate, de uma entrevista, eu não sou candidato. Porque eu teria vergonha de não vir defender o governo que eu fui prefeito quatro anos. Então, Câmara Municipal de Manaus terá todo o meu respeito, porque eu sei da importância que ela tem para a cidade de Manaus.